Eu não quero saber o tema de hoje não, eu vou falar o que eu quiser, que eu não gosto de gente chata. Se você é chato, sai daqui. Se você é legal, não fica. Vai começar agora o... como chama? Vai começar o... não, o... vai começar o negócio da coisa. Eu não gosto de gente chata. O problema da gente chata é que eu não sabe que é chata. A gente chata acha que é legal e não é, que torna a mais chata. Quem que é o chato? O chato é a pessoa que você marca um churrasco no meio dia, chega às 10 e meia, que vai me fingir te ajudar, que é chato. Mas com as duas é pra chegar às quatro, entendeu? E o outro acorda feliz. Gente que acorda feliz é chato. Gente que acorda de dia. Ai, bom dia, bom dia. Bom dia pra quem? Que acordei cedo. Que eu tenho que levantar e sorrir. Sorrir, eu tenho que sorrir aqui, eu tenho que sorrir aqui. Gente chata. Internet é o que mais tem gente chata. Sozinha é chata. Gente chata, gente. O que marca a gente nesse negócio do face barroque? Marca na p... Como chama esse negócio? Que marca? Ah, como que é? Onde as pessoas marcam a gente? Nas postagens. Nas páginas. Marca a gente no negócio. Não tem nada a ver. Outro dia um feira da puta chato me marcou no negócio. Quando eu abri pra ver o que tinha a ver comigo. Era numa aula de yoga. Yoga, yoga. Que é yoga e pra você ficar coisado, parado, coisando. Eu falei, você já faz, você já fica parado, coisando, porque eu preciso da yoga. Não me marca, feira da puta. Gente chata que fica fazendo piadinha que a gente todo mundo já sabe. Chegou a subir mesa, é pra ver ou pra comer. É pra enfiar no teu cu. Gente chata tem mania de andar com o celular. Fazendo, ouvindo o negócio da música lá. O negócio da coisa, um tal de funk. O quanto mais chato pior fica. Porque um tem um encostado na mão. Outro anuncio no bolso. Tem uns que pintura no pescoço e anda dentro do ônibus com uma coisa assim. Chato, 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 chato. Tem gente de foto chata também que vai falar e fica pegando você. Tá bom? Você viu quantos dias tem alguém? Tô me querendo fazer isso aí. Gente chata na fila do pão, me enche o saco. Ela anda 10 minutos que ela podia chegar e pensar. Eu quero comprar tal coisa. Mas não. Ela resolve na hora dela pedir. Para e fala. Eu quero, eu quero 200, não 200 não. Quero 170. Acho que eu vou querer 100. Aí você fica olhando aquilo, dá vontade de dar um tapa. Já dá uma bengalada para sair. Você está na fila, está ali, você não saca. O chato dos dormir não é chato. Ele ronca, ele acorda, é sonambo. Todo chato é sonambo. Você já viu um chato dormir e não dorme? Se o chato dorme, ele vai sonhar com você. Você sonha com ele no seu sonho, ele vai ser chato. Seu chato, eu me engano, eu quero falar bonito. Você fala, aí, tudo bem? Você fala, boa tarde, como o senhor está? Toma no cu. Chato, chato. Todo dia eu estava na rua e veio um chato. Aí teve uma batida. Falei, eita, porra. O chato virou e falou, estou estupefácil. É estupefado. Você estava lá. Então, a batida foi estupefácil. O estupefato foi a outra. Vem, me corrigir aqui na frente. É chato, outro chato. Que é o Pascoal lá, o professor de portuguesa. Que é outro chato. Que quer ficar remendando todo mundo. Tem outro chato que eu não gosto. Você está no ônibus, tranquilo, sentadinho. Que veio junto, puxa assunto. A pessoa vem falando, você viu tal coisa? Não vi, não quero saber, não mexeu saco. Não quero conversar, não te conheço. Não tem nada para fazer no metrô? Vai carpinar o terreno. Você viu que vai chover? Ai, você viu que calor? Não vi não. O mesmo sol que você está, eu estou. Gente chata, corre. Gente chata, pega elevador. O que vai de escada? Gente chata, assiste TV. Gente chata, quer ler os negócios. Eu só montei gente chata. Ai, me assistindo, gente chata. Que fica comentando, querendo tirar as coisas do ar. Então, deixa de ser chato. Isso aqui está chato. Tchau, tchau, tchau.